No Prado, os moradores ficaram assustados com a perseguição que terminou com uma pessoa baleada. E de acordo com as primeiras informações repassadas por testemunhas da polícia, o homem baleado estaria assaltando naquela região. O William Stavares vai contar essa história pra gente aqui a partir de agora. Deixa eu ver. Um assaltante foi baleado no começo da noite desta quinta-feira, aqui no bairro do Prado. O fato foi registrado neste cruzamento que você acompanha nas imagens. De acordo com as informações que nós apuramos, no local o criminoso estava numa moto. E ele vinha por esse lado que você está acompanhando agora. Já teria praticado um assalto em outro bairro e foi para a segunda vítima. Mas ele não esperava que essa segunda vítima seria um suposto policial militar que iniciou uma perseguição contra esse suspeito. Exatamente nesse ponto ele foi atingido por um carro. Outros moradores perceberam essa situação e também tentaram ajudar esse suposto policial. Nesse cruzamento ele foi receber uma pancada do carro. O carro foi parar ali na calçada. Inclusive a gente vai atravessar aqui com cuidado pra mostrar mais de perto essa situação. Pedi a colaboração aqui dos motoristas. Aqui a gente observa uma parte do carro. O carro acabou subindo a calçada no momento dessa correria, dessa perseguição. E na parede dessa casa a gente pode acompanhar. Aqui tem uma marca de tiro. Nós apuramos aqui com moradores e comerciantes. É claro que é natural. As pessoas têm receio, têm medo de falar sobre esse assunto. Mas trouxeram pra gente a informação de que o criminoso também atirou contra esse suposto policial. Ao cair no chão, mesmo baleado, ele conseguiu fugir por uma das ruas aqui da comunidade e teria buscado apoio médico. A gente segue apurando com a polícia militar se essa ocorrência, se esse suspeito foi preso. E pelo que colhemos aqui no local, foi um momento de muita correria. Vários disparos foram efetuados aqui. E no início da noite há toda uma movimentação. É uma rua que tem comércio, tem muitos moradores. E nós conversamos com várias pessoas que não quiseram gravar. E até uma situação natural a gente entende. E a gente vai seguir acompanhando de perto o que chamou a atenção dos moradores do Prado na noite desta quinta-feira. Do Prado, William Chavares.